Então fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje eu vou estar tirando aqui a dúvida de um inscrito que me perguntou se a Starlink bloqueia se você utilizar para vender a internet, fazer o compartilhamento ali da internet, tá certo? Então eu vou estar explicando aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa os seus notificações para todos que postam um vídeo, você ser notificado. E galera, vamos aí rumo aos 7 mil inscritos, né? E lembrando, para vocês aí que tem rede ou querem montar rede, a gente faz aí serviços de configuração remota de microtec, tá certo? Só chamar o WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Prestamos também aí serviços de consultoria para você montar a sua rede da Starlink. Lá a gente indica seus equipamentos necessários para você começar, se você vai conversando via rádio, se você vai começar na fibra ótica, placa metro e etc. A gente tem auxílio do começo até você instalar seu cliente. A gente faz a configuração da rede também para deixar tudo pronto e equipamentos fora aí, tá certo? Então o WhatsApp está na descrição do vídeo aí, ó. E também é precisado do primeiro comentário, caso você queira entrar em contato para adquirir alguns de nossos serviços, tá certo? Então voltando aqui, né, ao assunto inicial do vídeo, que o inscrito me perguntou. A Starlink bloqueia se eu fazer o compartilhamento da internet e eu posso compartilhar essa internet? Então eu vou estar aqui explicando algumas coisas que a galera tem dúvida no início, né? Tem medo de começar. Às vezes tem a Starlink, mas tem medo de colocar para funcionar, tipo uma redezinha. Às vezes quer comprar, mas ainda tem que tirar dúvida. Então eu vou estar explicando aqui, galera, por experiência própria e experiência que eu já montei redes também de outras pessoas aí que estão funcionando até hoje, tá certo? Então me fala aí de onde é que você está assistindo esse vídeo aqui, tá certo? Então deixa o like no vídeo e vamos lá. Bom, galera, desde que a Starlink chegou no Brasil aí, né, muita gente pegou a Starlink, né, para uso doméstico, uso em casa. Mas depois despertou a curiosidade de muita gente aí, né, será que eu posso revender essa internet? A Starlink bloqueia? Essa era a pergunta que a galera mais fazia. Então, para eu estar respondendo essa pergunta aqui para vocês, eu tenho que ter visto alguém que utilizou, né, ou feito algum serviço para alguém que utilizou. Então, as pessoas que utilizaram aqui, que montaram suas redes, que colocaram aí 10, 20, 30, 40, 50, estão rodando até hoje, galera, e não tomaram bloqueio. A galera ficava dizendo que a Starlink era limitada, entendeu? Diz que era limitada, mas pode ficar tranquilo que lá, lá mesmo o site mostra que é ilimitado. Foi isso que fez a Starlink crescer bastante, porque é uma internet via satélite que não tem franquia. Ao contrário das outras que são franqueadas, que quando acaba o plano de dados ali, você tem que pagar um valor extra em cima do que você consumir, entendeu? Mas a Starlink até hoje é ilimitada. Tipo, a galera falava, mas tem um consumo de 1TB, se eu ultrapassar esse consumo, eu tenho que pagar. Não, muita gente já ultrapassou esse limite aí de 1TB e até hoje não pagou nada, além da fatura normal que você paga com os acréscimos que tem lá, entendeu? Aí a galera tem uns planos lá de 184 reais e tem um plano, se não me engano, de 730 e outro lá de mil e pouco. Mas aí são planos que vai de acordo com a sua necessidade, entendeu? Então a galera me pergunta aí, posso compartilhar a internet da Starlink? Pode sim. Até quantas pessoas você pode compartilhar? Aí vai depender de você. Exemplo, se você for colocar 30 pessoas numa rede, 40 pessoas na rede, 50, pode colocar. Tem gente que coloca até mais, mas isso aí vai depender da quantidade de megas que você vai distribuir, fazer esse controle para esse pessoal. Você não pode pegar e colocar banda aberta para todo mundo, não pode colocar plano alto também, que se não, quanto mais plano alto você colocar, menos cliente, você pode colocar na rede aí. Mas se você botar planos aí de 8 megas, 6 megas aí, dá para você botar aí uns 50, 40 clientes tranquilo. Eu mesmo, eu recomendo assim, se fosse eu, eu tivesse uns 40 clientes aí eu botava no máximo. Então a gente coloca mais, entendeu? Mas se fosse minha mesmo, colocava 40 aí e disso eu não passava. Pode até passar, dependendo, né? Mas fazer investimento em outra Starlink, né? Que a galera está fazendo aí, que estava uma promoção boa, galera. Então se você tiver interesse em comprar, pode comprar aí que dá certo para você montar a sua rede aí tranquilo. Tá certo? E se você precisar de algum serviço aí de consultoria para montar a sua rede aí, tiver com alguma dúvida no equipamento, a gente auxilia vocês aí do zero até você instalar seu cliente. A gente configura a sua rede aí, tá certo? Pode ficar tranquilo que você está falando aqui com a pessoa que já fez mais de 100 serviços aqui para a galera que utiliza Starlink, tipo assim, para fazer configuração de rede, montar, de rede do zero, consultorias aí do zero, para a galera montar a rede, testar o cliente e ganhar dinheiro. Pensa aí, você coloca aí, né? 20 clientes, cada cliente você cobra 100 reais, já dá 2 mil reais. 30 clientes, 3 mil reais. 40 clientes, cada um a 100, dá 4 mil reais. Pensa aí, você ganhando 4 mil reais, aí você tira ali o seu gasto, aí, exemplo, vai sobrar uns 3 mil aí, pronto. Você ganhando 3 mil trabalhando para você mesmo, não está ruim? Está bom demais, entendeu? Então, tem galera aí que está fazendo 5 mil, 7 mil aí só montando rede de compartilhamento com a Starlink, que não é proibido você fazer isso. É até bom, tá certo? Então, algumas pessoas ficam vindo aqui nos comentários e falam Ah, Starlink bloqueia, não sei o que, não sei o que. Até hoje, galera, não bloqueou a galera que fez serviço comigo aqui não bloqueou, porque a gente fez do jeito certo, tá certo? Então, beleza, o vídeo está aí. Espero que você tenha gostado. Deixe o like aí se você gostou. Se não gostou, deixe o dislike, também não faz diferença, tá certo? Faz diferença se você deixar o like. Então, galera, a gente está fazendo uma ação solidária aqui para vocês ajudarem o nosso canal aí, tá certo? Vou botar a achar uma chave Pix aqui para vocês ajudarem. A gente está querendo comprar uma câmera nova para fazer uns vídeos tops aqui para vocês, tá certo? Então, valeu! Tchau! Tchau!